e fala rapaziada levando corte na voz e família tamo aqui para mais um vídeo da comunidade uau e o vídeo de hoje ó coisa boa fazer um box conhecer máquina nova trazer novidade para vocês e é isso vamos ver o que que a uau mandou para nós aqui hoje né vou tá abrindo a caixa aqui aqui junto com vocês pode ver que tá lacrada vamos abrir aqui para poder ver o que que veio hoje é galera novidade nunca vi essa máquina aqui primeira vez que eu tô vendo ela e pelo que eu entendi aqui aqui é uma máquina de acabamento máquina de acabamento é lâmina destacável altura de corte 0.4 milímetros é pro lítio é série pro lítio dois anos de garantia e o nome dela é beret hoje vou mostrar para vocês aqui como funciona essa máquina a beret vou dar minha opinião de usuário vou usar ela para fazer um corte e depois vou fazer aquela colinha básica e vou passar para vocês como que ela funciona aí é de motor lâmina tipo de lâmina qual é a diferença dela das outras outras máquinas mas desde já aqui só de olhar eu já chamar aqui na top e diferenciada família e deixa eu abrir aqui para poder ter esse primeiro contato com ela tem uma base recarregável para você botar na tua bancada e ter mais praticidade na hora do uso ela vem com pente graduadores no caso aqui são 1234 pente graduadores óleo para lubrificar pente para limpar carregador e uma parada que eu vi aqui logo de início aqui que me chamou atenção aqui atrás na parte de trás ó eu acho que que ela tem esses dois protetores de lâmina porque ela deve ter duas lâminas né no caso mas aqui nessa aqui que eu tô usando só veio uma deixa eu ver como é que funciona normalmente aperta para frente puxa né é isso mesmo quando ela troca ergonomicamente falando é uma máquina muito confortável segurar de verdade é uma máquina muito boa de segurar ó ela tem esse design aqui ó ela fina mais na ponta e fica mais largo e no final dela se ajuda na hora de você segurar com a palma da mão ó e tem mais precisão no corte selo do inmetro tá bom só que uma máquina legal dois anos de garantia e agora eu vou usar lá no corte vou dar minha opinião de usuário e no final eu vou dar minha opinião vou dar né toda a parte técnica da máquina vou tá fazendo aqui uma colinha vou ler como é que ela funciona e vou passar para vocês mas antes disso eu vou dar minha opinião de usuário de corte precisão que que eu achei e etc valeu tamo junto galera vamos aberto aqui na prática e vamos ver qual é a precisão dela vou tá fazendo acabamento da franja e fazendo aqui um riscozinho na lateral e vamos ver né como é que essa máquina funciona tá utilizando ela aqui ó vocês podem ver que ela não tem nenhuma alteração de 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 regulagem de lâmina vou ver que a lâmina dela é uma lâmina que salta ela já é dessa forma ela já vem dessa forma então vamos tá utilizando ela aqui agora e ver se o acabamento dela é realmente preciso questão de ergonomia diferenciada muito boa de segurar 100% ergonômica e agora vamos fazer o trabalho para ver como é que vai ficar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos testar agora a precisão dela na prática Já fizemos na franja Vimos que ela é uma máquina muito precisa Pra acabamento Vocês viram que eu texturizei só atrás Aqui tá 100% em massa e ela conseguiu tirar com precisão E agora eu vou fazer um detalhe aqui Vou fazer um risco nessa lateral Pra poder estilizar esse porte Então o lado que já tá estilizado É o lado que eu vou fazer esse freestyle Porque se eu estilizar o outro lado Pode criar uma confusão ali Na mente de quem tá vendo Então aqui eu vou continuar seguindo reto Vou fazer aqui Essa pontinha aqui Vou trazer ela até aqui e vou fazer calando Pra poder ficar da hora Depois de ter feito isso galera Eu vou puxar a minha máquina pra baixo Pra poder abrir esse freestyle Pra ele ficar mais aberto Então aqui eu vou fazer o seguinte Tá aqui Vou puxar ele O restante Finalizo aqui Vamos lá Então aqui eu vou só Muita gente fala Pô Pra que usar a maquininha Galera a maquininha Ela facilita o teu trabalho Ela tira né Aquele cabelo ali que tá maior Que às vezes você pode machucar o cliente Deixa o cliente machucado Então a maquininha Ela vai facilitar nisso galera Ela vai dar Aquela Vai abrir o caminho né Pra poder facilitar Pra você poder trabalhar Então aqui pra continuar aqui agora O que que eu vou fazer aqui galera Eu vou pegar a minha máquina de acabamento E vou criar já Essa marcação que eu quero fazer Então eu vou fazer Movimento em C Eu vou tá utilizando ela também Pra já fazer meu ponto de partida Aonde vai começar A parte mais limpa do corte A parte mais limpa do degradê Então aqui ó Eu vou colocar dois dedos abaixo Que é o espaço médio E vou fazer o movimento em C A Belty é uma ferramenta muito elegante É uma máquina boa de segurar É uma máquina muito ergonômica Ela tem uma lâmina cromada né Com aço bom né Dá pra ver que o aço Só que você olhar Você percebe que é um aço diferenciado E ela também solta Pra poder facilitar na limpeza Então aqui você tem praticidade Rapidez E ela tem um motor De 6.000 FM Então ela faz 6 notatividade por minuto Ela vai e volta 6.000 vezes por minuto Ela tem uma bateria de lítio Aonde a bateria dela não vicia Então por exemplo Vamos imaginar que isso aqui é uma barra carregada Se ela descarregou até aqui Ela não começa a carregar do zero Pra depois carregar pra cima Ela já carrega da onde ela parou E sobe Então isso faz que Ela possa ser uma máquina usada Com fio e sem fio Ela não fica com o motor viciado Então é uma máquina muito precisa Como você viu aí no detalhe do vídeo É uma máquina que não precisou ter alteração nenhuma Eu simplesmente tirei ela da caixa e usei E cara É uma ferramenta Pra você que gosta de praticidade Leveza e conforto Eu aí conselho você a estar comprando É uma máquina que vai chegar Com força total no mercado brasileiro Eu tenho certeza que vai se destacar aí Gostei muito dela E indico aí pra barbeirar Tamo junto família